Ora pro nós. Bom, eu fiz essa massa de cereal, é grão de trigo germinado, que eu coloquei um pouco de aveia germinada, aveia em grão mesmo, aveia em grão, ela parece um arroz. Essa aqui é aveia em grão e esse aqui é o trigo germinado, vocês podem ver que eles são parecidos, assim como o arroz, porque todos são cereais. Então eu germinei ambos e triturei, aí tivemos essa massa. Bom, aqui nós temos feijão moyashi germinado, se deixar crescer vira aquele broto de moyashi. Nós temos lentilha vermelha germinada, grão de bico germinado, sementes de abóbora germinada, pão de grão de trigo e grão de aveia germinados, que eu triturei juntos, uva vitória, tomate, limão, cravo, aqui tem mirã, tem manjericão, rúcula e alface e pepino japonês. Eu gosto muito de mirã, mas ele é igual coentro, para você guardar na geladeira ele mela, fica fedido, então eu comprei esse mirã hoje, ele veio maço, aí eu coloquei nesse recipiente, embaixo papel toalha, né? Porque ele vem todo assim molhadinho, meio úmido e deixei no sol o dia todo, certo? Deixei no sol e agora tá de noite, ele tá sequinho, né? Eu acho que assim vai durar mais o mirã. Então, aqui nós temos aveia em grão, que eu germinei hoje, eu dei uma molhadinha agora, porque aqui em Brasília é muito seco, né? Dei uma molhadinha. Esse aqui é o feijão moyashi, que eu germinei, se deixar crescer ele vira um broto de moyashi, sabe? E a cheirosíssima lentilha germinada, tá? Todas elas germinam de um dia para o outro, vocês colocam os grãos delas na água, no outro dia lava bem e deixa que ele vai se desenvolvendo e em poucas horas você já pode comer, né? Aqui tá o grão, o feijão, que é uma delícia, aveia em grão é uma delícia também. Aqui a minha mesinha super organizada. Gente, isso aqui é tamarilho, é o chamado tomate de árvore, certo? É uma árvore que chega até, acho que dois ou três metros de altura e parece que não tem sabor de tomate, mas ele é vendido como tomate de árvore, né? Nunca experimentei, eu não experimentei ainda, porque eu acho que ele tá meio verde ainda, mas é só para a curiosidade de vocês, né? Isso aqui são ervilhas frescas, tá, gente? Aqui dentro tem ervilhas, é uma delícia abrir isso aqui. A casca é muito gostosa e a ervida também. Aqui nós temos uma beterraba, dois chuchus, uma abobrinha, um pepino japonês, um pimentão, pitangas, né? Temos figo, figo. Aqui nós temos repolho. Isso aqui é a suplementação de vitamina D, que a gente não toma sol, né? Fica de manhã e tarde no trabalho, né? Tá sempre baixa a vitamina D, então não tem que suplementar. E isso aqui é a famosa vitamina B12, certo? Aqui minha taxa tá normal, mas eu tomo para melhorar ainda as taxas, né? Eu nunca tive uma B12 baixa, assim, realmente, né? Isso aqui é um alipuró que ficou aí. Aqui nós temos bananas, né? Temos giló, embaixo aqui é maracujá. Embaixo, e tem outras caixas aqui embaixo, tem melão, tem manga e babacaxi, que ainda tá muito verde. Gente, o limão cravo. Temos um pouquinho de uva que eu já lavei. Olha como germinou de ontem para hoje o feijão mohace. Antes de ontem, à noite, eu coloquei o feijão mohace na água, né? Antes de eu colocar na água, eu lavei bem, passando água mesmo. Deixei ele na água a noite toda, tirei ele da água, pus aí no potinho, tá? E aí ele já tinha se desmembrado, né? Mas não tinha crescido esse rabinho. Agora, de ontem para hoje, depois que eu dei uma regadinha nele, dei uma lavadinha nele para ele ficar, ganhar água, cresceu tudo isso a criança. Olha que beleza. A força do feijão mohace. Aqui nós temos a lentilha, né? Que tá germinando também. Tem até alguns que tem um rabinho maior aí, mas não cresceu tanto. Vocês podem ver aí que tem umas coisas um pouco mais espontadas, né? O grão de bico. E aqui tá a lentilha, né? Que não aparenta muito, assim, germinação, como, por exemplo, o grão de trigo, né? Desponta mais. Mas é isso. Esse aqui é um mini triturador. Eu vou fazer um molho. Então, aqui é um tomate. Tem um pouco de nirã, coentro, cebolinha. Tem esse pedacinho de banana, né? Eu esqueci de colocar um pouquinho de limão. Vou colocar. Eu vou bater, eu vou fazer esse molho. Bom, então eu processei. Aqui dá pra ver melhor o grão de bico despontando, né? Dois dias ele fica assim, ó. Né? Certo? Bom, meu pão aqui de grão de trigo germinado, triturado com aveias germinadas. Grão de aveia germinada. Né? Meu pãozinho. Aqui tem um molhinho de tomate, alface, uma banana. E nós vamos comer isso. Isso. Bom, horário de almoço. Esse é o meu segundo dia de jejum, depois de um jejum de sete dias. Final das minhas séries em maio de 2024. Aqui nós temos pão de grão de trigo e grão de aveia, né? Grão de trigo e aveia germinadas que eu triturei ontem. Temos feijão moyashi germinado, lentilha germinada, grão de bico germinado. Vocês podem ver aqui o pontinho dele. Ali, tibia, você também consegue ver os pontinhos. Tá vendo uns pontinhos assim, espontando? Né? Mas ela leva um pouquinho mais de tempo pra mostrar. Agora, esse aqui, ele esponta rápido. Cresce muito rápido isso aqui. Lemão cravo. Temos figo, hortelã-pimenta, manjericão, nira, pitanga, rúcula. Temos muita alface aqui, ó. Muita alface. Tá? Uma banana, um pepino. Isso aqui é ervilha fresca, tá? Aqui dentro tem ervilha. Olha isso, gente. Eu vou comer, que eu mereço. Bora. Então, nós temos leguminosas, cereais, legumes. Isso aqui é uma leguminosa também, a ervilha, né? Temos frutas, temos o tomate, temos a banana, temos uva. Isso aí. Três bananas, água de coco, figos, ora pronobi, um pouco de abacaxi. Eu acho que é isso. Eu esqueci de falar que eu coloquei um pedaço de beterraba. Vamos ver se ficou bom. Vamos ver. Primeira vez que eu faço essa mistura. Hum! 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 Não vou deixar o celular cair. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.